A influenciadora digital Haru Digley está fazendo uma bela cobertura da série do Amazon Prime Video Ó Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, eu nunca consigo lembrar o nome inteiro desta caceta porque tem anéis duas vezes no nome e isso sempre me confunde mas a Haru tem entregado muitos conteúdos a respeito desta bela obra que inclusive a gente tá fazendo episódio por episódio aqui nesse canal você já assistiu os outros quatro episódios, ó, quatro episódios pra Duda colocar o lequezinho aí assista depois se possível e um dos conteúdos que a Haru entregou em seu próprio Instagram chegaram até a minha mãozinha, por quê? porque o chat gosta é de bagunça, o chat gosta é de fusarca o pessoal quer sempre que eu reaja a tudo que pode dar algum tipo de problema ou de situação estranha portanto, após a vinheta, a gente vai ver o que a Haru tá aprontando o que ela anda produzindo a respeito de O Senhor dos Lacro-Aneis Perfeitamente eu continuo sendo o Digley Puffy Giga e estou aqui com o Pikachu de Barros Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Haru de Barros, tudo bem com vocês? Ô Haru de Barros, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes mesmo deste vídeo começar de fato eu não tenho nada contra essa moça que fique bem claro Haru, se algum dia este vídeo chegar até você saiba disso e digo mais já estive na presença dela pessoalmente uma vez quando eu fui à Ubisoft fui visitar lá a empresa, ela trabalhava na Ubi, tá? eu não sei quantos anos faz isso que eu tô falando provavelmente sete, oito anos faz bastante tempo mesmo mas eu fui até a Ubi eu fiz algumas lives lá presenciais, né? na época eu era muito bem relacionadinho com algumas panelas e tal e a Haru tava lá foi gentil me cumprimentou deu oi eu não tenho absolutamente nada pra dizer de negativo a respeito dessa moça exceto uma ou outra recordação estranha de coisas que eu vi pela própria internet por exemplo sempre que eu vejo qualquer coisa relacionada a Haru eu inevitavelmente me lembro dessa sequência de tweets aqui de 2022 porque isso aqui virou um meme, né cara? isso aqui tem até, ó a marquinha aqui do iFunny.com porque é um negócio que você consegue achar no Google facilmente que foi ela fazendo uma sequência ali dizendo pergunta real quem o comunismo matou? e depois ela mesma disse como tem gente burra no mundo, né? assim, a sequência é o contrário, tá? porque se você ver as datas e o horário primeiro ela falou como tem gente burra no mundo e depois ela perguntou quem o comunismo matou, hein? mas fora isso fora esse meme fora uma ou outra lacrada que ela já deu assim que também, sinceramente, no frigir dos ovos tanto faz, né? eu não tenho nenhum tipo de má recordação ou mágoa ou desejo tudo de bom pra essa moça, tá? mal a conheço e quando eu vi foi legal comigo então, só deixando esse disclaimer aí porque é importante o que nós vamos fazer a seguir é mais uma observação do trampo atual dela relacionado a esse produto do Amazon Prime Video e como ela tá divulgando e de certa forma reagindo ao que tá sendo entregue beleza? então vamos dar um pulo no Instagram da Haru pra ver o vídeo que um de nossos espectadores me enviou perfeitamente então nós estamos no Instagram da Haru onde ela tem aí realmente uma quantidade impressionante de seguidores parabéns pelo trampo e o vídeo que me foi enviado eu vou descer aqui um pouquinho pra localizar foi justamente este onde ela fala de Ó Senhor dos Anéis porque pelo que eu entendi é uma das obras favoritas dela tá? vamos reagir eu vou pausar pra caramba aquele meu jeitão você já sabe mas a gente vai vendo a mensagem dela e a gente vai comentando vem cá você já parou pra pensar se na verdade você não odeia tudo aquilo que você ama? isso é uma reflexão filosófica muito interessante pela qual eu passava quase que todos os dias na época que eu jogava Destiny eu não tô falando por mal mas é que foi uma fase longa da minha vida e muito cansativa porque ao mesmo tempo que eu comecei apaixonadíssimo pelo jogo conforme ele foi afundando era aquela coisa exato um relacionamento tóxico porque né no final das contas eu acabei só odiando porque é muito difícil você odiar as coisas que você ama e vice-versa eu acho que é muito mais um processo de transição de quando você gosta muito de uma parada né e aí você vai percebendo que aquele negócio tá piorando tá afundando e você acaba adquirindo um ranço dele mas o contrário também pode acontecer você começa com uma má impressão vai conhecendo vai experimentando não é verdade quem é que nunca foi obrigado por exemplo a ler Machado de Assis na escola eu lembro que eu era muito moleque e na época eu não gostei depois quando eu tive a oportunidade de ler novamente na faculdade puta que pariu Dom Casmurra é um dos melhores livros que eu já li na vida porque fui obrigado mas numa idade onde eu me diverti sacou? então estamos viajando aqui desculpa Haru pois não às vezes eu pausei sem querer desculpa pra ser aceito pra parecer inteligente a gente tem uma mania terrível de criticar pra ser ovacionado cada vez mais parece que é proibido ser feliz então aí eu já achei que a gente entrou num raciocínio meio riponga tá? desculpa eu não acredito que seja proibido se divertir e essa coisa de criticar pra parecer inteligente não necessariamente a não ser que você esteja realmente tentando se adequar a uma bolha muito esquisita muito específica tá? mas vamos lá belo microfone quanto custa esse microfone Barros? da DJI é bastante é caro esse aí não é? eu acho que é mas é um filé esse microfone não Barros é bom é bom não quer comprar um desse aí pra mim não? de presente? vou comprar com seu cartão de crédito dia dos pais dia do patrão dia dos namorados aí falta um ano dia das crianças aí falta um mês dia dos pais você ficou nervoso? não pô seguiu proibido se divertir tá todo mundo te olhando todo mundo te filmando e a qualquer momento você pode virar uma chacota no story de alguém trazendo isso mais mas isso é um pouco de falta de personalidade também a pessoa né agir dessa forma eu amo o senhor dos anéis e tudo que é relacionado a senhor dos anéis então mas aí aí fica mais difícil ainda porque eu amo a senhor eu amo o senhor eu amo ao senhor parece uma frase tão bíblica né mas eu amo o senhor dos anéis e tudo que é relacionado a ele ok mas depende de como tá sendo feito certo? porque também pode ser desvirtuado pode ser descategorizado o meu caso com destiny eu adorava aquele jogo depois de tudo que fizeram com ele durante um grande período eu sei que hoje o destiny até que tá saudável mas houve um momento a transição do 1 pro 2 que aquilo nem parecia mais o meu destiny depois que o jogo foi desfigurado ficou difícil de amar então não é porque tá escrito o senhor dos anéis na etiqueta que você vai achar lindo né senão você tá fudido você é vítima do dono do direito autoral qualquer merda um pacote de bosta escrito senhor dos anéis ai eu amo o senhor dos anéis me dá essa merda quanto custa ninguém vai fazer isso certo? bom a nova série que saiu eu também amei é igual ela também amou a nova série mas é uma questão de mau gosto todo mundo tem o direito de gostar do que quiser principalmente se você tiver gostando sincero do coração certo? nenhum tipo de maldade envolvida aqui vamos lá livro? não mas os filmes também não eram iguais aos livros eu também gostei esse argumento soa brifado tá? mas eu vou deixar aqui apenas no campo das hipóteses ok? porque existe um abismo adaptativo entre a série e no caso os filmes do Peter Jackson que eu vou te falar na época também teve gente que reclamou só que assim eles possuem uma qualidade cinematográfica indiscutível certos aspectos técnicos foram inclusive muito premiados porque obviamente eram obras muito acima do que se produzia na época certo? os dois são adaptados os dois tem as suas infidelidades mas tem um abismo de qualidade aí bem foda ou não? vamos lá a gente não vai de cabeça fechada pra ser um insuportável né? a gente vai pra se divertir enquanto... então mas você ir pra se divertir e ir de cabeça fechada pra ser um insuportável não existe apenas essas duas opções certo? ou você é a pessoa idiota que gosta de tudo é o famoso não vi e já amei ou então você é obrigado a reclamar de tudo existem diversos meio termo aí no meio meios termos? existe esse plural Barros? meio termo pode pôr um s não? é porque já é um meio né? um meio termo e se for dois meios meios continua sendo o meio termo você acha? sim basicamente o que eu tô tentando dizer é que tem diversos tons de cinza aí no meio do caminho você não precisa necessariamente ser o não vi já amei a essência né? da idiotice extrema ou também ser o chatão que não vê qualidade em nada no caso do da própria série do Senhor dos Anéis obviamente que uma quantidade bruta de dinheiro que foi gasto ali você percebe na tela tem muita coisa principalmente as partes os personagens feitos em computação gráfica são realmente muito bonitos muito bem feitos agora no geral é uma série fraquíssima mas vamos ver isso aqui se você achar graça em detonar e odiar tudo aquilo que você ama não vai ter felicidade nenhuma que chegue no seu coração não, mas isso é um raciocínio que não faz o menor sentido nem se você estiver fumado porque não é uma questão de achar graça em detonar é uma questão de que se você não detonar simplesmente as coisas nunca vão mudar numa direção de qualidade maior ou você critica ou você começa a tolerar tudo que lançam e jogam no teu colinho e você fala que tudo que tá uma merda tá maravilhoso porque sim isso é a personificação do não vi e já amei é aquele tipo de fã que se sente obrigado você está dentro de uma senzala ideológica onde você não pode discordar de nada simplesmente porque tudo que tem a etiqueta daquele produto você é obrigado a amar Raro, isso não faz o menor sentido certo? você tem esse seu raciocínio simplesmente inviabiliza a profissão de crítico de acordo com o que você tá falando aqui agora os críticos não precisam mais existir alguns eu até acho que seria realmente interessante se eles arrumassem outro emprego porque só falam merda mas no geral é importante que as pessoas tenham um olhar crítico justamente pra que os produtos possam melhorar tá entendendo não? faz sentido? porra, tá de brincadeira isso vale sim pra Senhor dos Anéis que é o exemplo que eu usei mas vale também pra qualquer coisa na sua vida vale, vale pro filme do Sonic por exemplo que se os nerdolas não tivessem reclamado tinha sido aquele bicho de pelúcia da 25 de março horroroso e o filme tinha flopado tá entendendo? você tem que reclamar daquilo que não está de acordo com o que você acha que merece ou com aquilo que você acha que está pagando pelo serviço ou pelo produto tá de brincadeira? porra, você vai na loja de tênis né? eu achei aquele tênis ali muito bonito me dá os dois pares os dois pés pra eu experimentar um pé vem bonito o outro vem todo furado porra, que maravilhoso eu adoro tudo da Nike então esse tênis é lindo como que é esse raciocínio? tem um vídeo do André Alba eu vou colocar daqui a pouco mas que complementa esse raciocínio de forma intensa aproveitar uma frase do Gandalf que eu inclusive tatuei no meu braço olha que legal a gente percebe que ela é bastante fã mesmo tem um Elfico escrito ali o que que tá escrito ali em Elfico Barros? é, tá escrito não faço a mínima ideia obrigado tudo o que temos que é a mesma coisa que tá escrito no anel, não é? que anel? o anel do Senhor dos Anéis ok decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado aproveitem as coisas é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado uma coisa assim, Barros olha, você é um cara muito profundo aproveitem as coisas o que? as boas se divirtam e façam o que vocês tem vontade a gente tem pouco tempo no planeta Terra pra aproveitar você desperdiçar seu tempo com aquilo que você odeia ele não vai voltar mais isso é verdade isso é uma mensagem que serve muito pra jogadores de League of Legends eu sei que você perde muito tempo com aquilo que você odeia fala a verdade hein? você odeia você fala você termina uma partida você fala nunca mais eu jogo essa merda aí dá uma semana você volta lá e toma no cu tudo de novo isso é uma coisa o ser humano recai nesse tipo de repetição né? mas assim embora a mensagem seja muito lúdica e muito do jeito que ela tá falando inviável pra qualquer ser humano porque é simplesmente impossível você viver ai curta só as coisas boas da vida as merdas vão acontecendo e você vai desviando claro né? agora tenha um fundamento positivo no que ela tá falando tá? é bacana isso don't worry be happy aí eu gostei né? essa coisa meio maconhista riponga mesmo eu gostei eu achei bonitinho o problema é que assim ô Haru por que você tá falando isso hein? mas vamos seguir aqui você nunca mais vai ter a idade que você tem hoje você nunca mais vai ser tão jovem quanto você é hoje não fala isso desse jeito que eu fico com uma vontade de chorar que você não tem noção tô com 40 anos já eu tô fudido vamos lá dizendo novamente pro meu universo não existe nada mais Tolkien do que isso aproveitar as coisas boas coisas pequenas e coisas que a gente ama aproveita a porcaria do seu dia você já parou? bonitinho o final é bonitinho a parte do não vi e já amei é claro que fica difícil de concordar porque afinal de contas a gente sabe que com relação aos produtos que a gente consome inclusive paga por eles porque eu não sei você mas eu estou pagando 10 pila por mês pra assistir essa porra dessa série que é a minha assinatura ativa do Amazon Prime Video entre tantos outros serviços de streaming que eu já assino que eu tô pagando por eles e assim só que o que mais chama atenção aqui nesse vídeo dela além da mensagem que eu não concordo é que ela faz justamente ela passa essa mensagem fazendo uma analogia com a série né do Senhor dos Anéis e você fala assim poxa mas por que será que ela usou um produto tão ruim né porque se você tá assistindo a série você sabe que essa série tá toda fodida tá cheia de de buracos e de defeitos e os problemas não são não é exatamente só a questão da lacrate né que ela tá lá o tempo todo e também a parte que foge dos livros né a adaptação fish style não é só isso existem defeitos técnicos assim notáveis a partir do episódio 4 por exemplo até a tela verde é detectável e se você der uma rodada pois é o chat já percebeu se você der uma rodada no perfil dela você percebe que ela talvez ela tenha um ou outro motivo a mais pra tá falando tão bem assim dessa série né e tá descrevendo as coisas de uma forma tão positiva e de estar tão feliz com esse produto e não eu não tô eu não tô aqui induzindo vocês a acharem que ah ela tá falando isso só porque ela tá patrocinada talvez ela goste mesmo talvez ela tenha esse gosto aí e é o que ela acha bacana é o que ela acha legal mas agora amigo vem aqui comigo ó dá uma olhada ela tá se arrumando pra ir na premiere de anéis de poder em uma publicidade né isso aqui é um ó tá vendo é um post de parceria entre ela e o Amazon Prime Video BR então é claro que você vai olhar pra tudo que ela fala positivamente e tão assim ai meu Deus aproveite a vida as coisas momentos maravilhosos que te proporcionam tudo se torna muito mais suspeito porque você percebe que ela tá envolvida com o produto diretamente obviamente que né tem um nível de sinceridade aí mas como é que você vai distinguir hein falei bom vou me arrumar só que o meu vestido já é o meu trunfo meu brilho disso aqui eu tô muito feliz e obviamente que ela é uma moça muito bonita e talentosa tá o trabalho dela tá sendo muito bem feito agora a questão do não vi já amei né e a questão dos níveis de sinceridade não dá pra saber e ela canta olha lá eu acho que esse é o romance comigo mais de otária que você já viu na vida né botou o vestido já tá se achando olha lá de acessórios temos even star folhas de lorien né se eu pudesse eu ia de calça mas aqui tem que ir com alguma coisa então eu vou botar um tênis tênis melhor né não botou um t não olha lá tá certo não chante e com essa finalizamos o look eu tentei ser uma elfa dessa vez complementei com acessórios de cabelo bem élfica e vou te falar que pro look final rolou uma inspiração assim bem casa dos noldor mais especificamente escolhi fingofin e suas vestes azuis que brilham como gelo ah para eu tô muito dentro do tema por mais que eu tenha muito mais cara de pé peludo oi realmente tá vendo ela tá realmente numa premiere ela foi levada ao evento né ela está realmente fazendo parte do material de divulgação da segunda temporada da série e é engraçado se você continua rodando o instagram dela você percebe que ela tá enrolada com o prime vídeo até o pescoço o que eu acho maravilhoso agora torna mais uma vez torna certas mensagens no mínimo suspeitas entende tudo bem você sabia que o elfo da diversidade falava português essa você não sabia fala português eu falo um pouquinho muito bem eu falo um pouquinho sim posso te perguntar em português sim sim você fala oh that's so cool quais são os principais desafios que o arondir tem nessa temporada ele tem que fazer uma decisão rápida ele bufou porque imagina falar português né é um negócio seguir seu coração pra fazer a decisão mais correta ele mandou ele mandou bem pra caralho tá o arondir mandou muito ali essa senhora eu não faço nem ideia de que personagem ela é bicho quem que é essa mulher na série já apareceu já apareceu escrito ali em baixo diretora e o inglês da Haru também sensacional tá mandando muito muito bem falando lindamente então basicamente é isso né rapaziada você pega um outro vídeo aqui ó não mas se liga no evento de premiere de o senhor dos anéis anéis de poder ela tá muito até o pescoço com essa galera ó ó muitos dias sem poder comentar escuta isso aqui esse aqui depois de 20 dias esperando pra falar dessa série agora que eu vou falar eu sabia que a primeira temporada tem problemas mas no geral eu gostei muito dela e esta temporada jogou na minha cara o quão é importante a gente saber que as coisas levam tempo pra acontecer e se você leu o Tolkien e não sabe que as coisas levam tempo na verdade muito tempo talvez você não tenha prestado atenção em algumas coisas e ainda quer desqualificar a galera que tá reclamando isso soa muito brifado velho isso soa tem frases que nesse fragmento aqui algumas sentenças inteiras você escuta na boca de todo lacrola não estou dizendo que você seja exatamente uma lacrola ok Haru embora convenhamos mas é que quer ver escuta isso aqui isso é na segunda era na terceira era já é outra pessoa diferente e esse é o arco de redenção você escuta todo lacrola falando isso aí argumentinho básico tudo dela quanto de outros personagens eu amei essa parada coisas que eu tinha detestado na primeira temporada foram resolvidas nos primeiros 5 minutos do primeiro episódio apesar de eu ainda não gostar de tratar isso é muito parece muito me perdoa Haru mas é um negócio que parece que realmente olha fala isso não esquece de falar isso tá a primeira temporada teve um monte de problema teve mas no primeiro episódio da segunda tudo é resolvido em 5 minutos e de fato né os primeiros minutos do primeiro episódio da segunda temporada são muito bons porque contam ali mais ou menos a origem do próprio Sauron né e é bem feito é interessante mas o que acontece depois e principalmente o que acontece do quarto episódio pra frente a Galacriel volta com tudo guerreira insuportável chatona essa é aquela cena que ele parece um nosferato derretendo na luz é a cena que inclusive a doutora Gui que odiou um beijo pra doutora Gui que recomendo demais o trabalho dela mas é basicamente isso aqui que eu queria mostrar pra vocês aquela parte do não vi já amei que é constrangedor e com relação a Haru e sua relação com o Senhor dos Anéis a gente realmente percebe que ela gosta muito da obra mas devido ao seu relacionamento tão assim próximo essa conexão tão forte com o Amazon Prime Video no momento não dá pra saber o quanto dessa opinião é brifada é verdade é sincera o quanto que ela realmente gostou o quanto que ela pode e não pode falar tem certas coisas que a gente não tem como saber ok e basicamente é isso espero que a Haru não tenha se ofendido com esse vídeo porque você não precisa acreditar mas é a opinião de muita gente tem certos influenciadores que infelizmente infelizmente pro público né pra vocês felizmente porque claro vocês estão aí muito bem relacionados e junto de uma turma muito bacana e provavelmente sendo bem remunerados que ótimo que seja assim mas também não dá pra forçar e achar que as pessoas estão achando que a opinião de vocês é isenta de qualquer tipo de influência por conta dos relacionamentos estritamente é né conectado demais pra gente levar tão a sério tá bom me fala nos comentários o que você tá achando aí não só da Haru mas de todos esses influenciadores que no geral tem elogiado tanto essa série que você assiste e percebe que não é boa como eles estão falando é uma obra que não resiste ao teste da realidade você vai lá você vê um episódio dois, três você fala porra isso aqui não é a maravilha que pintaram pra mim assim como na primeira temporada é um negócio bem mais ou menos com muito mais problemas do que qualidades tá bom eu não posso encerrar esse vídeo de jeito nenhum sem mostrar justamente o fragmento do meu irmão André Alba onde ele faz um comentário certeiro a respeito dessa coisa que a Haru comentou do fã que quando gosta de uma coisa acaba gostando de tudo relacionado a ela aí eu gosto do Senhor dos Anéis então eu gosto de tudo do Senhor dos Anéis não é bem assim na prática sabe por quê? o André te explica escuta isso aqui escuta isso aqui que você vai entender eu tenho certeza eu gosto muito de bife mas eu não como bife com bosta ok? fez sentido pra você? espero que você tenha entendido a mensagem é bastante objetiva você gostou? você entendeu o que ele quis dizer? eu gosto de bife mas se você misturar na merda eu não vou comer a merda com bife só porque o bife tá ali no meio ignorando todas as notinhas de cocô buscando apenas o doce sabor da picanha clicou na curtida deixou um comentário agradeça comigo Barros Barros obrigado por mais um vídeo tamo junto e até o próximo quer falar alguma coisa Haru? nada declarar por enquanto é isso você já opinou? então estude inglês com o método Beway do professor Jonas Bressan você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira aprenda agora e mude a sua vida tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo dá uma olhadinha